Nessa época do ano, o trabalho no escritório de contabilidade aumenta cerca de 30%. Então a gente já se prepara para o mês de abril, não ter hora praticamente para nada de assuntos particulares nossos. Porque a gente aproveita, inclusive, fora do horário, os feriados, final de semana, para poder dar andamento na execução desse trabalho do Imposto de Renda Pessoa Física. Tanto sufoco poderia ser amenizado se os contribuintes se organizassem melhor. O que é interessante que a pessoa faça, ela tem uma pasta do Imposto de Renda dela. Ela comprou um veículo, ela pega a cópia de todos os documentos da nota fiscal, se ela comprou de uma concessionária, que vai ter todas as informações, se foi financiado o contrato do financiamento, vendeu um veículo, a mesma coisa, vai guardando tudo lá. Por quê? Acabou o ano, essa pasta contém toda a documentação que o contador precisa para executar o Imposto de Renda dela. Além da organização, o delegado do Conselho Regional de Contabilidade orienta os contribuintes que fiquem atentos na hora de escolher o contador. Procurar um contador idôneo e não por preço, como o pessoal sempre tem feito. E se por acaso ele está fazendo a declaração com o contador, é um direito dele, ele tem mais que fazer isso, consultar outros profissionais. Com a fiscalização intensificada, até o comportamento do contribuinte tem que ser diferente. Pelo menos em Limeira, a Receita Federal registrou um aumento de 10% em entregas adiantadas. O contribuinte tem a cada ano percebido que é vantagem entregar antes, né? E esse procedimento faz com que um pouquinho a cada ano se antecipe. Nós, neste fim de semana, passamos aí de 20% em nível nacional e Limeira tem acompanhado um pouquinho. O Supervisor Regional da Receita orienta para que os contribuintes não deixem para a última hora. Evite a última hora porque lentidão é algo previsível para os últimos momentos. Lembrando que vai até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 30 do 4 o prazo. Rodou o relógio, feriado de 1º de maio, você não consegue entregar. No dia seguinte, dia 2 de maio, reabre a possibilidade de entrega, mas já com a multa que é mínima de R$ 165,74.